Uma rivalidade que passou dos limites, ao meu ver, Roberto, quando o L.A. Knight resolveu invadir a casa do AJ Styles. Isso chama marginal, mau elemento. É isso, respeito, rapaz. Ele está preso, o L.A. Knight, preso. Chegou a grande hora, o grande momento. Definição das duas duplas que irão representar o SmackDown na WrestleMania. Nesse primeiro combate, temos eles. Brayson Wallen, Ossie e Thierry. Uma dupla de marrentos, mas que também possui super talento. Do outro lado, Bob Lashley com o Street Brothers. Olha, esse é o momento de vocês. Vocês têm que conseguir essa vaga na WrestleMania. Confio em vocês antes, confiram em vocês, vocês. Porque eles caem o passaporte para a WrestleMania. Olha, vocês já estão vendo, temos aqui pronto para a festa, a champanhe. Para comemorar a vitória, a classificação. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Showtime. 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 Muitas coisas em jogo essa noite. Ossie, Thierry e Grayson Waller de um lado, do outro. Eles chegam, trazendo toda a energia. Após palavras de incentivo de Bob Lashley e B-Fab, aí estão. Angelo Dawkins, Montesford e o retorno do Copinho. O Street Profits. Eu não entendo. O Bob Lashley conseguiu no começo controlar esses dois. Estavam muito melhor. Se vestiam elegantemente. Agora voltaram às origens. O combate que será acompanhado de perto pelos campeões Finn Balor, Damian Priest e o Judgment Day. Já temos quatro duplas classificadas. E essa noite conheceremos a quinta e sexta dupla, aí sim, fechando o six-pack para a WrestleMania. Volto a repetir, né, o Nick Aldous teve a decisão correta porque o nível das duplas aqui do SmackDown é muito superior em relação às duplas do Raw. Veremos. Então vamos lá. Nossa querida Jessica Carr. Jessi, já dando início ao combate. De um lado o Montesford e do outro, Grayson Waller. Gente, o Montesco, tô velada. Esse combate é tão importante, Roberto, que trouxeram até o reforço do copinho. O Bob Lashley vai ficar muito irritado se tiver toda aquela champanhe lá, esperando pelo Street Profers para comemorar a vitória. Se eles não conseguirem a vitória, vai ficar irritado o Bob Lashley. E não é bom ver o Bob Lashley irritado. Tag para o Ângelo. E não é bom ver o Bob Lashley, não é bom ver o Bob Lashley, não é bom ver o Bob Lashley. E as duas da tarde, muita história entra em campo, através dessas camisas pesadíssimas. Lázio e Juventus, tudo ao vivo. Assista o campeonato italiano no Star Plus. Um ano é o tempo que a terra leva para dar uma volta no sol. Tem gente que conta esse tempo em dias e meses. Nós contamos em pontos, games, matchpoints, vitórias. Toda a emoção dos circuitos ATP e WTA 1000 de tênis, você vê aqui o ano inteiro. Enquanto a terra gira, as lendas das quadras fazem história. Próximo destino Miami, de 20 a 31 de março. Assista ao vivo.